AIM! 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 E aí, aqui é o KG e no casal noob de hoje, vamos estar jogando a demo de Resident Evil 2 e eu vou botar amanhã pra jogar. Bom, deixa eu ver aqui. Desconfiguração já está tudo certo. Vamos iniciar aí, tá preparada? Toma, todo seu. Explore o ambiente. Peraí, André aqui. Tá, vai ensinar aí. R, olha ao redor. Aí, aconteceu nada. É o que a Kelly falou antes, me assustou. Olha, L3 corre. Não, mas tem que andar e apertar L3. Vira a câmera. Olha, X aí. Aqui é o mesmo, né? Acho que é, é, não tem nada no bolo. Vamos, câmera de segurança. Nossa, olha só. Já zoomize ela lá, ó. Ai, amor. Não tem nada. David, Alvarez, você está lá? Eu encontrei a caminho, ela está aqui. Ai, 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 ai. Ai, que cara burro, mano. Sente-me para o posto. O Oeste, o caminho da rua. Ali é a saída. É. E onde é que eu estou? E eu sei lá, porra. Não, vai não, Muki. Ai, meu Deus do céu. Ah, era aí que o cara estava. Dá uma olhada aí em volta. É aqui que o caio que pegou. É, eu acho que era. O zumbi pegou. Bota, olha isso, amor. Sai de alívio aí, ó. Ah, não precisa de um fuzil, ó. Ah, gosto. Água? Tem água aqui no chão. Não. Não, é, dá uma olhada aí primeiro e depois se não tiver nada tem que entrar aí. Ai, ai, ai. O que foi? Está fazendo barulho. É eletricidade, não? Não, é barulho de porta abrindo. Não. Não quero mais, não. Claro. Não consegue, não. Não, não, não está ficando. Meu olho está cheio de lágrima. Está com medo? Ai. Ah, fechou sozinha. Amou. Meu Deus. Olha o que foi ali. Olha, tem um corpo ali no chão. Por que ele inventou a gente estar aqui? Ah, porque ele é policial, né? Ai, ninguém fica tocando essa musiquinha. Olha, tem outro corpo ali, ó. O cara está passando mal. Onde, onde? No chão. Dois corpos. Ué, vai. Vai ficar aí. Amor, amor, amor. Amor de gente chorando. Gente gritando. Olá, Rockboy! Tem que ver se acha a chave aí. Ai. Abre, abre. Tem que estar ali, ó. Acho, para apagar a chave. Quem está gritando? Será que o policial não tem? Não Entra aí nessa sala Não, mas estão gritando É mesmo Não tem voz de louco O Sukung foi louco, moleque É mulher ou homem? Deve ser o amigo lá Ele tá precisando de água Ele tá com ciente Ele tá ali, ele tá ali Ah Ele tá aqui no banheiro Ai Ai Ai, amor, amor, amor Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Vão entrar, vão entrar Vai, filho, reage Isso aí é importante Tem um mapa? Ah, é do Enigma lá Lá, lá, lá na coisa lá Tá certo Tem que folhear tudo, não? Olha a bolinha lá Volte ao sabão principal Ai Ai Que susto, peraí Atira Atira Na cabeça Na cabeça, amor Ah эту A cheiro da câmera Atira I não Ah 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 Eu vou morrer O que é que é isso aqui? Morreu, morreu, galera Eu tô chorando, velho Você tá chorando Amou de novo não Ué, tem que passar essa parte Calma, você já passou por isso Ai, L2, R2, R2 Calma Eu não sei mirar essa merda Com calma, aí, aí, atira Mirou, atirou Caralho, morreu É isso que eu tô falando Morreu, não? Caralho, o bicho não morre, mano Morreu, morreu Aí, quadrado, carrega Olha lá, ó Na janela tem mais satanás lá, ó Ih, entrou Calma, calma Calma, mira com calma Ele ainda tá longe Aê Ixi, maria Tá vindo Boa, boa Espera, vamos ver se ele vai levantar Morreu Morreu Gastando bala Carrega, quadrado Agora tá aberto Ai, que saco Eu vou ter que passar aqui Não, você tem que ir pro saguão lá Pro saguão E por que tá pedindo x aqui? Não, aí você pode sair, mas Tem que ir lá no saguão lá Lembra que você pegou o caderninho lá do maluco? Aí tem que fazer o... Ai Ah Jesus Ah 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 Tem muito Aê, boa, boa Aê, boa Isso aqui não tava, velho L2, R2 L2, R2 Ah Boa, matou Matou Aí, é triângulo Triângulo Aê Aí você vai usar aquele spray lá que você pegou pra curar a vida Usar Aê Bolinha agora Aí, agora está suavão Suavão não Tem três Tem mais Essa porta aí tá aberta Vê o que tem lá dentro Eu tô ouvindo Não, mas tá de boa Isso aqui não, banheiro? Não, tá Fechado Sua coisa Volta 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 Vê o que tem lá dentro Vê o que tem lá dentro Legenda por Sônia Ruberti